Mais uma vez, muito obrigado pelo ouvinte da Playmore Rock. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão presentes. E essa é a nossa próxima e última música de hoje. Avisando mais uma vez, somos uma banda do Rio. O nosso primeiro disco, quem tiver interessado em conhecer mais a banda, é só dar um pulinho aqui atrás, que o nosso serviço está ali. E essa última música, ela fala especificamente de um amigo meu, que voltando ao conceito do Ulisses, o cara que trabalha, enfrentando até os deuses para voltar à sua casa. Esse meu amigo trabalhou a vida inteira e quando conseguiu oportunidade para a Europa, ele também é artista plástico, ele morreu lá dentro de um lado da Suíça chamado Lerman Lake. E esse é o título da nossa próxima música e última de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Ele não vai voltar Ele quando mergulhou E se tratando de um outro alguém Como podes não pensar Expresso o que não lhe convém Mas não sei como vou lhe falar Sobre milhas e milhas de solidão Que avançam sem parar Vou deitar junto a ti Pois o medo atrai a ilusão Queremos muito fugir Mas não temos outra opção Mas não temos outra opção Mas não temos outra opção Mas não temos outra opção